Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou de Rio Claro. Eu gostaria de saber qual é a melhor vara para se pescar pacu no pesqueiro. Respondendo a pergunta da Maria Eduarda, a respeito da melhor vara para pescar um pacu em pesqueiro, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, é muito comum que se usem varas mais curtas para lagos menores. E varas mais longas para lagos maiores. O que acontece? Em lago maior você depende de um arremesso maior para chegar lá onde está o peixe. Muitas vezes o pescador até consegue fazer isso com uma vara mais curta. E qual é a diferença então? A diferença é o esforço que você tem que fazer para que esse material chegue, para que a sua isca, seu anzol, chegue lá onde está o peixe. A vara mais longa evita esse tipo de esforço. Então o que acontece? Tem muitos pesqueiros que com vara curta você não vai conseguir chegar lá onde está o peixe. E mesmo que você consiga, isso demanda muito esforço. Isso vai colocar em risco seu equipamento. Uma travada de carretilha pode levar seu equipamento para o lixo. Então a gente sempre recomenda um material na faixa de 2,10m a 2,40m. Uma vara de ação mais rápida, uma ponta um pouquinho mais dura. Eu quero mostrar isso para vocês. Porque isso aqui é uma coisa importante. Em pesqueiro você usa muito boia cevadeira, torpedo, um peso maior. E isso aqui é o que faz com que esse material chegue na distância que você quer, sem colocar a sua vara em risco de quebra. Então é isso aí que eu gostaria de deixar para você, Mariduarda, que é uma dica mais do que apropriada, vamos dizer assim, para que você consiga pegar o seu pacu, o tambaqui, sabe? A libragem da vara você vai poder usar aí na faixa de suas 30, 40 libras. Existem varas até um pouquinho mais, mas preste muito mais atenção na ação da ponta da vara, porque isso é realmente o que vai fazer a diferença. A ação da ponta da vara e o casting dela, a quantidade de peso que ela consegue arremessar. Tá bom? Obrigadão pela pergunta. Boas pescarias!